Yuri, querendo trocação, foi guloso, beleza, olha o Art já tá aprontando ali com uma taser, safadeza da brava, e ó o G2 hein mano, calma lá hein, uma cast bem jogada, pesca, volta, abre, junta, isso aqui, meu irmão, isso aqui é campeonato, é pré-major amigos, é pré-major velho Vinal tá na A, com uma bela usp, essa uspizinha guardia aí, eu gosto hein mano, eu gosto dessa uspizinha guardia velho Desmofo passagem, beleza, cacerato, vini, cacerato, que beleza, que beleza Ah, essa caixinha nova também é da hora, eita, sem bala irmão, sem tempo, olha o alastro, olha o alastro, ele consegue plantar, olha o alastro, ah, aí, 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 moscou, moscou né, moscou, tinha que plantar Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal, valeu Essa caixinha também, ó, caixinha nova Sozinho dava, mas era bem mais difícil, velho, dava, dava antes também, só que você tinha que subir naquela coisinha pequenininha, tinha só um angulozinho pra você subir Era bem mais difícil, tá ligado? O meio é o caos, velho, o arte, olha meio, né, velho Quer outra? Quer, cacerato, ô, cacerato, ele, ele, ele tá afim de jogar, que isso, caiu a casa do G2 já Que beleza, o U já foi inovado, ô, cacerato já matou sete bonecos já, mano, calma, cacerato Mas ele é perigoso Ele é perigoso Que isso, mano, ô, uma jogada aí, ô Salve, cocos, marfu, sempre deixando, sabe, muito obrigado, meu rezola Salve, cocos, marfu Tamo juntos, velho Que isso, que isso? A gente viu e decai hoje, ó, o arte caiu Já que eu sempre olhei esse meio nessa cast também, velho Só, mano, na época da silenciadinha, mano Nossa, era tão gostoso, velho Salve, Marcos E a bomba caiu, velho Jax, Jax Só a moringuinha, olha, esse ângulo, esse cara sempre morre Mas o cacerato já tá junto Yuri pegou contra Amanex 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 vaiar, amanex vaiar Não vai Muito obrigado, BRZ Bom dia Mais um mês com o líder É uma satisfação iniciar essa quarta-feira te acompanhando Estamos juntos Beleza Olha, olha, olha Só vai bizonzar mais um, ó Tom, bizonzado Olha esse cara, velho Se vocês tinham alguma dúvida Tá aí a resposta, velho Esse cara, ele nasceu pra isso, pô Ele gosta muito disso aí, pô Mano, esse after plant aí é muito difícil de ganhar, velho Tipo, esse after plant B Não é tipo um F Nossa, o cacerato foi taxado já E lá vai ele, velho E voltou vivo Não é possível uma coisa dessa, mano Sério mesmo, não é possível, velho Câmera V tem que sempre filmar o ar Depois que o ar te morrer, a gente vê o resto, velho Acho que essa é a função do câmera V Oh, aí, ó Mais uns ângulosinho diferente, né Tinha ali o poste, né Mas Olha o cacerato, ó Na janelinha nova também Porra, caramba Como eu gosto de uma cachezinha Esse mapa é maravilhoso, mano Esse mapa é maravilhoso, mano E é um mapa também Pra uma trocação de M4 silenciosa Bem gostosinha, viu Vara, 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 Vini Não sabe qual é Vara, Vini Olha o varadinho ali Oh, o Vini tá bem, hein Esse é o Bialho, ó O Vini tá no Bialho Essa posição é Bialho Ih, morreu Esse boneco de água aí, mano Inaceitável esse boneco Salve cremoso Esse boneco aquático é uma sacanagem Yuri, Yuri Nico Nico contra Guerri Guerri Beleza, velho Rapaziada Sabe MSTZ? O CS antigamente era assim, rapaziada É, acaba 13 Aí sim fomos surpreendidos novamente, hein, mano Taxa ele, taxa ele Beleza Ô, peraí, ô Beleza É show match? É É campeonato? É E outra A gente quer que o Brasil ganhe, mano Vamos empurrar aqui também, né Pera lá É show match? É É campeonato E você tem que sonar o membro do aggressive club Assim como o Finkzera Muito obrigado, Finkzera Beleza Beleza, Yuri Beleza, mano Tá aí, tá aí, tá aí NGM da Floria pegou o Nico na faca ainda Nada A gente tem que ganhar A gente se importa sim, velho Calma aí Queremos 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 vitória, mano Beleza Beleza, Vi Não Pô, mas legal esse formato desse campeonato aqui, hein, mano Caramba, velho Ô O que é que tá organizando isso aqui? Amarox cai Campeonato bacana, hein, Brecht Bacana Campeonato Legal Ô, bacana esse campeonato, hein Salve, VXT Muito obrigado, velho Tamo junto, velho Campeonato Legal E ó o Arte, ó Lá vai ele se divertir mais, velho E ele larqueia E ele ruxa E ele compra bisol E, mano Já tô sentindo que Que, mano Tô sentindo o sorriso, hein Tô sentindo que a gente pode sorrir, hein Salve, Magima também Beleza, Guerri Mano Não precisa ter medo de Zika Não tem dessa, mano Não tem dessa, velho Tem que acabar com esse trauma Pedro Monteiro Tem que acabar com esse trauma, mano Salve, Cordeiro Pega ele, gay Ó o Arte Ele larqueia de novo, mano E ele larqueia e larqueia, velho Ó lá A Arte Salve, Xungus Bungus Muito obrigado também Gabriel Elf Tamo junto Será que vai pro level 5, mano? Olha a galera colando do galo aí, mano Estamos acompanhando Esse show de imagens aqui Entre puros de dois Ah, mano O Arte é o jogador que mais se diverte no mundo, mano Não tenho dúvida nenhuma disso, velho Ele adora, velho Ele é... Ele é feliz, velho Ele é feliz demais, velho E é isso aí, mano É showmatch? É felicidade? É Mas eu digo É campeonato Vale título E gaules, meu amigo Hoje dá pra tocar o hino, hein Porque o Fúria gosta Eles são alegres E lá vem a operada do Arte no Nico O jogador que mais se... 35 segundos no timer E o round de 3 minutos É, ou matava todos, né Ó o Varadinho Pode falar o Nicão Que tem de highlight dele nessa A E é brincadeira, hein, rapaziada O que tem de highlight do Nicão nessa A E dando uma bala de Eagle É isso e aquilo, rapaz Me responde Que mundo pra lá de mapas é esse? O que tá acontecendo? Esse é o campeonato Battle of Battle Beleza, Guerri Olha o Guerri Tava dando spray Já puxou a cabeça Trênda ele Beleza, Cacerato E lá vai, eu acho Tem mais um react Ah Pô, o Guerri podia ganhar Scratch, né, mano Repica, repica, Nico Repica, Nico Nico, ó Nico respeitou o Guerri, hein, mano Ah 11 a 11 Ô, mano Pô, tava 11 a 6 Guerri Mengalhar Beleza Beleza Esse retake é muito difícil Ué, a Molotov em cima foi errada? Não tem smoke base? Agora tem Tá Nico tem duas Molotov Beleza Beleza, beleza, beleza 4x2 Impossível perder esse round Impossível Sem entregar Sem entregar Sem entregar Sem entregar 2x2 Beleza Beleza Arte, beleza Planta aí, Yuri Porra Tá Se esparrou Beleza Falei que era impossível, mano Beleza Olha aí Olha o Brasil começando bem, hein Olha o Brasil começando bem, mano 12x8 God Ô Ai, o Guerri Comeu o Nico, mano Não é perigo Ah, mano Será que vai ser empate? Eu quero ter, mano Beleza Beleza, Cacerato Eu não quero precisar do AT Beleza, Yuri Beleza Cacerato 2x2 Vini Cacerato Já foi também o Hunter É tudo no Nico Vai ter que estourar o Duto Duto já está estourado Cuidado Perigoso Cacerato tá ligeiro Cacerato acabou Que beleza de início brasileiro, hein Ô, síndico Cadê o tema da vitória, mano? É tudo não Eu acho que é mais Não Hmm Então, beleza Tô Verdade